Alegria Alegria Todo dia Jogar bola Toda hora Eu sou criança Por isso tudo eu quero saber Quer me ajudar? Pois pra te explicar Oh Que todo dia tem Hora do grito Um, dois, três, vá E-o, e-o Hora do grito Um, dois, três, vá E-o, e-o Oh Chupa tá lá, só se nadar Videogame, doce de leite Eu sou criança, por isso não espere de mim Posso ajudar, mas adoro me alcançar E todo dia tem Ara do grito, um, dois, três, quatro Ara do grito, um, dois, três, quatro Ara do grito, um, dois, três, quatro Parado, grito, um, dois, três, vai Acabou